Boemba Boemba, com José Simão. Cadê o Barão? Barão tá no Peru, Simão. Sem piadinha. Olha, eu ouvi dizer que o Barão vai abalar o Peru. Passagem dele vai chacoalhar o Peru. Não vai encarar o Peru. Chegou todo animado por lá, mas ele tá meio cansado, né? O Barão tirou uns dias pra descansar no Peru. É, eu vou tirar uns 120 dias também. É, presidente, período de férias gostoso. Carla, eu tenho aqui um classificado de Portugal. O meu correspondente de Portugal sempre manda. Está aqui. Cavalheiro, procura senhora livre, honesta, católica. Nessa casa, se encontra um altar de Nossa Senhora de Fátima, onde ela poderá fazer suas orações. Olha. Observação. Que não seja gorda. Que absurdo, presidente. O Cavalheiro não foi nada. O Cavalheiro é gordofóbico. 2019, gente. Ainda tem esse tipo de anúncio. Que absurdo. Pegou pesado, hein, presidente? É, mas eu achei que o ato ontem pro Moro foi gordofóbico também. É mesmo, presidente? É, porque era contra o Maia, o Gilmário e o Alcolumbre. É um ato gordofóbico. É mesmo. O Gilmar Mendes entrou no meio ali do rolo. Foi muito lembrado, né, presidente? O Gilmário e Alcolumbre. O pessoal esqueceu do Geddel. A gente riu. Sabe aquela respirada? Mas eu gostei muito da frase do Moro. Teve frase do Moro, presidente? Tem. Peraí, peraí. Frase do dia na segunda-feira tem que ter uma trilha especial. Diga, presidente. Eu vejo, eu ouço. Comentando o ato pro ele mesmo. Eu vejo, eu ouço. Só não falo mais pra não ser interceptado. Não escrevo mais nada, né, também. É, menina. Diz que o Moro foi pro psicanalista, né? É mesmo, senhor? Foi. Ai, psicanalista. Que medo. Conte-me tudo desde o início. E o Moro. No início, eu criei o céu e a terra. Ele vai torcer pra Argentina, hein, Simão? Amanhã. Tá virando argentino, Moro. Né, não? No início, eu criei o céu e a terra. E temos os Breaking News. Uhul! Rápidos. Buemba, buemba. Acordo Mercosul-União Europeia já começou. É mesmo? Deixamos 39 quilos de farinha na Espanha. Tipo exportação, né, presidente? Altíssima qualidade. Não é? Não é? Ah, tem esse acordo Mercosul, né? O Européia já começou. 39 quilos de açúcar na Espanha. Livre de taxas. Segundo Breaking News. Ai, Simão, que absurdo. Buemba, buemba. Bozo na alfândega. Tudo jóia, presidente? Não, só biju de nióbio. Simão, explica direito. Tendência pra 2019. Biju de nióbio. Explica essa história do nióbio, presidente. Como é que foi? Teve o vídeo da correntinha, né? É, que ele foi lá. Foi a primeira coisa que ele fez no Japão. Foi comprar correntinha de nióbio, né? E ofereceu naquele programa medalhão persa. É, porque os Breaking News de hoje foram esses. Foram. Agora eu tenho uma placa. Que é o brasileiro acordial, né, Carla? Demais, demais. Não é? É, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa coluna, é isso. Não é? Até aqui no site Kibiloco, ele botou assim, amor em tempos de crise. Todo mundo que faz aniversário, os amigos botam faixa na frente de casa, não é isso? É. Então, aí os amigos muito cordiais botaram essa faixa na frente da casa da aniversariante. Mesmo desempregada, a gente te ama. Parabéns. Tadinha. Não tá sozinha, né? Tem outros 13 milhões na mesma situação que você, querida. De faixas. De faixas como essa. Ai, ai, presidente. Olha, tem um amigo meu que diz o seguinte. Vim pra não chorar. Se é verdade que a terra gira, eu vou esperar meu emprego passar aqui em casa. Ai, Simão, vamos esperar, né? Vamos sentar pra esperar. Presidente, um beijo e até amanhã. Até amanhã, minha gente. Buemba Buemba com José Simão.